oi gente oi 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 jeniiis estamos de volta capitão nabo com o episodio de pokemon platino pra voceee oook 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 o cara tem 4 pokémon que alegria do menos é fraco o bicho ô daniel ô daniel você sabia de uma coisa daniel não acaba meu assuntos para falar Acabou meus assuntos pra falar do episódio, inventa aí agora um assunto, vai! Ping Pong! E3! Ixi, já falou o E3 no episódio, né? Não tá chegando pra ele. É, tá chegando, meu, falta menos de um mês. Dá pra fazer até um Nabucast disso. É, com certeza. Expectativas da E3. E da E3 quando sai Direct no dia 11. Dia 11mo. Vai ser numa terça-feira. Mas tem as outras empresas. Ah, mas não liga pra outra vez, aquela que exploda! Desse ano não vai ter da Sony. Iiiiih! No próximo mês. Eles falaram que não vão participar da E3. Provavelmente porque eles não tem nada pra mostrar ainda. É, né? Uuuuh, Nintendo cria Playstation Copia! A única coisa que eles tinham legal, que eles mostraram já, foi o trailer do Final Fantasy 7 Remake. Ah, sim. Você viu? Eu vi. Eu nunca joguei Final Fantasy 7, queria jogar uma vez. Mas você falou que é grande pra caramba esse jogo. É um RPGzão, né? É um JRPG, então eu já imagino que é meio grande, assim. Não deve ser tão grande quanto, tipo, Xenobrado, mas... Xenobrado! Mas é mais... Eu tenho tipo umas 50. Ah, 50 horas é ok. Eu sei... Agora eu tenho noção um pouco de horas de jogo porque eu venci o Let's Go em 24 horas. Olha só. Mas não direto, né? Eu não sou um animal assim que sai direto 24 horas jogando Pokémon, assim. Minha vontade é essa, né? Mas meu corpinho não deixa. Né não, Daniel? Eu nem fiquei... Eu fui meio que direto no Pokémon Let's Go. Eu não fiquei enrolando muito, não. Fui direto na história, batalhando com todos os treinadores e já era. 24 horinhas. Ô, Daniel, qual foi o máximo de tempo que você jogou um jogo? Tipo, seguido? De horas. Não, tipo, registrado no jogo. Putz. É que aí tem uns jogos que eu não tenho como saber, mas eu provavelmente joguei eles mais... Porque eles não registram. Mais do que 1.000 horas. Mais do que 1.000 horas. Sabe qual jogo que eu joguei mais de 1.000 horas? Deixa eu responder direito. Ah, não. É... Eu sei que eu passei das 1.000 horas no Super Smash Bros. Brawl. Iiiiish! E... Sem contar... Acho que no PC eu não passei nenhum. Mas provavelmente... É que não sei quantas horas eu deve ter, mas... Eu sei que eu joguei bastante horas de MapleStory e de League of Legends. League of Legends. League of Legends. Lalalalalalalal. Sabe qual jogo que eu... Eu passei de 1.000 horas? Você não vai acreditar, Daniel. Você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Clique no botão. É... Pokémon X. Sabe por quê? Você vai ficar fazendo Shiny lá. Porque eu fiquei tentando completar a Pokégena de Kalos com Shines. Então eu fiz todos os Pokémons de Kalos Shiny. Eu tava... Eu tava feliz. Pra você ter ideia de como eu gostava da sexta geração. E eu até decorei a musiquinha da bicicleta. Porque a gente ia ficar chocando os ovos, né? Usando o método Masuda. Que ia ficar tipo... A musiquinha de bicicleta do XY. Tem até uma técnica lá de você ir lá pra aquela torre Eiffel lá do jogo, né? É. E aí você bota uma moedinha embaixo do direcional assim. E ele fica dando a volta sozinho assim. Você não precisa mexer nada, sabe? É. E aí fica direto fazendo isso. Pra você que não sabe o que é o método Masuda. Foi introduzido nessa geração, na verdade. Na quarta geração. Só que tipo, ninguém sabia até que um dia o Masuda botou no Twitter assim. Tipo, o que existe isso? Então é um negócio que tipo... Quando você cruza dois pokémons. E os dois pokémons são de países diferentes. Eles tem mais chances de dar o ovo shiny. Isso é uma coisa pra tipo... Pra incentivar a troca de pokémons assim. E aí ninguém sabia dessa mecânica. Até que teve um dia que o Masuda botou assim no Twitter. Ele botou... Ah! Que tal vocês tentarem... Tipo... É... Cruzar pokémons de países diferentes. Um negócio assim, sabe? Aí todo mundo ficou tipo... Como assim, mano? Aí descobriram isso, né? Existe até hoje essa coisa de Masuda method. Tururururu! É bem útil isso. É porque na sexta geração também foi tipo a geração que... Cortaram na metade a chance de vir... É... Não, dobraram a chance de vir shiny, né? Antes até a quinta geração era tipo um pra oito mil sei lá quanto lá. Aí na quarta geração... Não, na sexta geração virou um pra quatro mil e pouco. Então tipo, mano... É a festa do shiny a partir da sexta geração. E ainda tem os métodos lá. É, tem a coisa da pesca lá que é tipo muito fácil de conseguir shiny. Tem trocentos métodos lá. Então a sexta geração foi tipo a festa dos shiny, assim. É, os shiny charme. Que não foi introduzido nessa geração, mas ajuda também. Sim. Que eu acho que ele reduz a metade, eu acho. Aí ele dobra a chance, eu acho, de aparecer shiny. E ouch! Tanto que nessa geração eu achei o shiny abissal. Eu achei tipo, nossa, nunca tinha achado assim, mano. Qual foi o primeiro shiny de vocês? O meu foi o Meryl. Nossa. Meryl verde. Meryl verde. Que jogo que era? Era na Black & White. Sério, Daniel? Sério. Nossa. Ó, pra você ter uma ideia. Eu joguei Gold e Silver, eu joguei várias vezes a Ruby Safira. Eu joguei a Diamante. A gente não tem Storyfield. Eu joguei a Black e aí foi na Black 2 que eu consegui o primeiro shiny. Nossa, Daniel. É, mano. Vamos fazer alguma coisa com essa sorte, por favor? A minha sorte tá nos outros jogos. Eu lembro do meu primeiro shiny. Eu nunca esqueço do primeiro shiny. Mas na época eu nem sabia o que era shiny. Eu fiquei tipo, é, legal. Era tipo, foi um Drowze shiny. No Pokémon Silver. Olha isso. No jogo que introduziu o shiny. Eu tava lá naquela rota lá que tem os dito lá, sabe? Embaixo de Goldenrod. Aham. Eu tava lá de boa assim, super tranquilo assim. Treinando meus bichos. E aí apareceu um Drowze roxo assim. Eu fiquei tipo, que que é isso? Eu fiquei, mano, que é isso? Tá bugado o jogo? Que que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, é, eu vou capturar porque é diferente, né? Tá bom. Aí eu capturei ele assim. Mas na época você nem, a gente não sabia o que era Pokémon shiny, né? Não tinha todas essas, esse conhecimento de hoje. Não tinha internet. Parece a coisa que era, aquelas coisas que seu primo falava assim. Era super coisa de mito assim. Eu peguei o Pokémon shiny, que ele brilha, ele tem cor diferente. Se você matar o Mewtwo com menos de 100 HP e capturar todos os Pokémons, aí você vai enfrentar o Professor Carvalho e depois vai mexer o Pokémon shiny. Nossa, quando a gente era criança tinha muito essas coisas assim. Tipo, você sabia que se você, se você pular da janela agora e você falar, Ai, Madose, você vai conseguir achar um Pika Blue no Pokémon Red? Aí ficava todo mundo tipo, sério? Mas eu nunca vou fazer isso, porque eu não vou pular da janela, então eu nunca vou conseguir o Pika Blue. Tinha muito dessas coisas assim. O mais famoso de todos era o do Mew embaixo do caminhão. Ah, é verdade. Na, na, no coisa de você entrar no navio lá. Falavam que se você desse surf lá, você desse um jeito de dar surf lá e... Então, incrivelmente... Tem um caminhão lá, realmente. Porque tipo, ficou lá assim. Só que aí não tem nada lá mesmo. As pessoas viram que depois não tinha nada. Aí eles falavam, ah, se você der strength embaixo do caminhão, você acha um Mew. Vai aparecer um Mew assim do lado. Mas já provaram que não é isso. Se você rezar, você acha um Mew. Tem jeito de conseguir Mew legitimamente no... Não é bem legítimo. Não, é fazer uns exploits lá, né? Não é legítimo, mas é uns exploits lá. Só que é assim, é, legítimo ué. Entre aspas é legítimo. Não é, você não tá hackeando o jogo, sabe? Não, mas você tá acessando uns lugares de memória que você não deve acessar. É uns deep web lá do jogo, assim. Não, mas tipo, não é uma coisa criminosa, você sabe? Não, não é criminoso, mas... Mas tipo... Não é tipo, por exemplo, você achar o Arceus nesse jogo, assim, sabe? Porque o Arceus nesse jogo realmente não é o certo, assim. Porque ele nunca foi liberado nesse jogo, assim. Mas dá pra fazer o glitch também. Ah, sim. Não, é. Mais ou menos, né? Quer dizer, eu não sei se dá pra chegar na área do Arceus. Não, pra ativar o evento não. Só fazendo o hack. Só fazendo o hack, porque você precisa de um item lá. Mas eu acho que você consegue, tipo, chegar na área. É, mas tipo... Pra você achar o Arceus mesmo, tem que fazer hack. Ó o Shellos azulzinho, não sei se a gente já viu. Aí tem que fazer os hack. Mas no Mew não, você não precisa fazer hack. É só fazer umas treta lá, umas... Coisa muito bugado lá, que aí você aparece o Mew do nada, assim, nossa cara. Do lado de o Lavender, sabe? O que você tá falando isso? Eu esqueci porque eu tava falando isso. Luz das lendas. Eu tava falando do Shiny, né? É verdade. E aí, tipo... Meu... O Drowze foi o meu primeiro Shiny random, assim, sabe? Tirando o Gear do Shiny, porque todo mundo consegue o Gear do Shiny. Então o random, assim, foi... O Coiso foi o primeiro. Eu lembro que na terceira geração, no Ruby, eu tinha achado um Sea Dot Shiny. Só que eu lembro que eu fiquei super decepcionado. Porque, tipo... O Sea Dot Shiny é daorinha. Ele é vermelhinho, assim. Aí o Nusleaf Shiny, ele é daorinha também, meu. Ele é vermelho e preto, mano. E aí, chega no Shiftry. Ele fica igual. Ele só fica um pouquinho mais laranjinho. Eu fiquei, tipo... Por que que eu evoluí você, caramba? Por que que eu evoluí você, caramba? Então, é... Eu fiquei... Eu lembro que eu fiquei muito desapontado, assim. Porque eu gostava muito do Shiftry. Quando... Quando era uma... Uma mera criança inocente, assim. A pena que o Shiftry não é tão bom, assim. O Ludicore é bem melhor que ele. Lá me culhão. Até porque, tipo, noturno na terceira geração era... Até a terceira geração era, tipo, muito ruim, assim. Ele era super... Nerfado por causa do coisa de ataque físico e ataque especial. Ele é considerado especial, se eu não me engano. Ô, Daniel! Ah, meu. Sabe um jeito de saber... Calma, calma, menino. Eu não aguento mais. Sabe um jeito de descobrir que ataque era físico e que tipo era físico e especial? É, evolução do Eevee mais dragão. Então, tipo, todos os tipos das evoluções do Eevee, que é tipo... Elétrico, fogo, água, blá, 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 blá... São do tipo especial e o tipo dragão também. Porque o Eevee ainda não tem uma evolução do tipo dragão. Ainda. Fada. Fada, é. Fada era especial? Existia. Existia fada. Cadê? E a Clefairy, hein? E aí, Daniel? Como você responde isso, hein? A Clefairy era o quê, hein? Tá até no nome dela. Clefairy. Só não entendo até hoje porque que o Snubbull é fado. Ah, ele é. Ele é fofinho. Ele é lindo, né? No filme do Detetive Pikachu, ele é lindo. Ele é. Ele fica lá tipo... Eu te odeio. Com aquela cara bonita dele. Pois não, é bem daqueles... Daqueles cachorros que tipo... Você olha assim, você acha muito feio assim. Tipo o Pug, assim, sabe? Só que aí você vê ele, você convive com ele, o Pug é tipo muito bonitinho assim. Você sabe que eu já tive um Pug, Daniel? Acho que você já falou. Você sabia que ele roncava igual a minha avó? Eu lembro porque ele dormia... É, é... Quando eu era criança eu dormia com minha avó, né? Nada menos na cama dela. E aí ela roncava pra caramba, né? Era de se esperar assim, né? Só que aí, meu... Do outro lado ficava o meu cachorro, esse Pug, assim. E ele roncava igual a minha avó. Então eu ficava cercado de ronco, assim, dos dois lados. E é graças a isso que eu consigo dormir tranquilo com pessoas roncando do meu lado, assim. Eu consigo, tipo, dormir pedra do lado de pessoas que roncam. Então é. Me moldou. Me deixou mais forte pro futuro. Eu não sou muito... Muito... Eu não consigo muito, não. Eu consigo. De boas. Se tem... Agora eu fico lento no meu lado. Isso aqui é bater na pessoa, hein? Ih, Dioguinho, como você faz, hein? Pra vocês dormirem aí junto. Como faz, hein? E agora? Tem que dar um putucão no... Tem que divorciar. Ai, que isso? Que isso, né? Ele vai parar de roncar. Que isso... Ele faz... Opa! Ele para assim. Ele tá assim. Faz... Ai, para de roncar do nosso. É, rapaz. Eu já saquei sua técnica, Daniel. Tá certo. É o famoso pula-pirata. 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 Funciona? Sabia que no Japão as criancinhas ficam fazendo pula-pirata. Eu sei. Tem no Naruto isso. É a coisa de você enfiar o dedo. Ah, mas é um kakashi de mil anos de dor. Eu sei. Na Coreia também faziam isso. Hoje em dia eu fazia isso quando era criança. Fazia... Nas outras pessoas assim. Só que eu não sei se hoje em dia fazem ainda. Eu vou fazer quando era criança isso. Hoje em dia é crime. Hoje em dia é estupro isso aí. Não pode isso aí. Você violou meu corpo agora. Eu vou te processar. É, menino. Tantas coisas que mudaram... Meu, você acredita, Daniel? Em 10, 20 anos, tanta coisa mudou na moral das pessoas, né? Não? Para pra pensar filosoficamente assim. Não vai dar nem pra falar que todas as pessoas iam morrer. É, meu. Antigamente eu lembro quando a gente era criança a gente falava Nossa, que baiano isso. Hoje em dia é mó xenofobia isso. Você não pode falar isso. Tá, você criança, você não pode falar isso, tá bom? A gente falava isso, mas a gente era da década de 90, tá bom? Na década de 90 as pessoas eram meio maluconas assim. Só não vejam a década de 70, de 60 assim. Porque os caras lá é... Aí é outro nível lá. Quando seus pais falaram que tipo Ah, na minha época não existia isso não. É mentira, tá? Na época deles era muito pior. Eles faziam coisas muito piores com a gente, assim. Tinha umas coisas de racismo que era meio pior. É, os caras usavam todas as drogas possíveis assim. Era super liberado tudo assim. Então é mentira essas coisas. Tipo, ah, sexo do casamento não pode. Na minha época não existia isso. É tudo mentira isso aí, tá? Década de 60 e 70, ó. Assim, ó. Só assim, ó. Tudo graças ao movimento hippie. É. Inclusive foi nessa época que... Pro... Pro... Como fala? Que se espalhou assim a doença. Propagou. É, que propagou a AIDS. Foi nessa época aí. Então é, né? Tudo mentira isso aí. Tudo mentira. Fala assim se o professor pai... Isso é mentiroso! Mentira, não fala não. Você vai levar um tapa na cara. Mentira, tapa na cara não pode dar hoje também não. As crianças processam os pais se você fizer isso. O conselho tutelar vai tirar seus filhos disso. Responde, Daniel! Ô, Daniel! Ô, Daniel! Não aguento mais. Não aguento mais ouvir meu nome. Você... Você daria uns tapinhos no seu filho? Eu vou dar uns tapinhos em você. Para que eu gosto. Para que eu gosto, Daniel. Não adianta, Daniel. Eu gosto. Ei, Daniel. Responde aí. Eu não vou ter filho porque eu vou dar tapa. É verdade. Ô, Dioguinho! Você daria uns tapinhos no seu filho? Pra educar? Não pra espancar o filho, né? Mas... Pra educar, eu tô falando. Acho que sim. Acho que sim? Eu tenho certeza que eu vou dar uns... Assim. Pi, pi, pi! Para! Para de bagunçar! Para! Para! Para de bagunçar! Para! Fala, Daniel. Já avessou um comentário no Twitter que era tipo... Ah, se o seu filho entende que... Que bater nele, ele vai... Ele fez alguma coisa errada, então ele também entende que... Conversar com ele, ele tá fazendo um pouco pra você. Eu entendi. É o que tipo, se ele consegue entender com... Com palmadinhas. Ele também consegue... Se ele é velho o suficiente para entender com violência, Ele também já é velho o suficiente para entender com palavras. Tá, entendi. Mas aí, se você só dá bronca de palavras, ele é capaz de não entender. Às vezes, não entender. Não. Um... 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 Bate. Pode bater. Vai, bate, bate. Bate bem aqui, ó, Daniel. Bem aqui, ó. Ai! 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 Bate mais, bate... Chega! Toma uma olhada! Toma uma olhada! Sabe por que eu tomo uma olhada, Daniel? Porque hoje tá chovendo, né, Daniel? Nem tá chovendo, nem choveu hoje. Não, antes tava chovendo, menino. Tava nada! Tava! Você que não sai da sua casa! Pô, eu tô saindo. Não sei se... Tomou depressivo. Por que você tá depressivo, Daniel? Ah, porque eu tô sentando a dia de casa. Ah, eu não aguento mais sair de casa. Aqui, você, ó. Ai! 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 Ai, Daniel! Ai, Daniel! Ai, Daniel! Ai, Daniel! Para com isso que parece outra coisa isso, Daniel! Parece outra coisa isso aí, caramba! Mas isso é bom. Parece um vibrador esse negócio. Vai falar que o emote não parece um vibrador? Não. Parece. Ainda mais com esse plástico aqui. Eu não tenho? Como é que eu vou saber? Esse silicone aí. Ah, eu tenho. Você acha que eu tinha... Ia pedir emprestada! Ia pedir emprestada! Ué, grandão, hein? Ah, tem gente que pede, ué. Não! Vai saber onde foi parar aquele negócio. Vai saber onde tava. Não é não, Dioguinho. Meu Deus. Meu Deus do que, menino? Parece fazer de santinho. Esse cara só luta com a gente de noite. Porque a gente é uma criança indefesa de noite. Pô, você vai pra próxima rota ou não? Calma. É que tava vendo se eu esqueci de alguma coisa, mas... Já vi que não. Só esqueci esse guardinha, mas ele só luta de noite mesmo. Vai ficar 13 episódios nessa rota mesmo? Você cala sua boca. Você cala sua boca. Que eu não deixo você falar. Ouviu? Eu precisava recuperar meus bichos, mas agora não. Ah, vai em frente. Você tá perto do... Abre o mapa aí, ó. Cadê? Cadê? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Cadê? Aqui, ó. Pertinho. Pertinho. Oh, droga. Oh, Dioguinho! Eu. Mas e se... Ó, por exemplo. Hoje em dia, as pessoas já veem meio que erradas, assim, que é batendo os filhos, né? Elas já enxergam que é meio tipo, ah, não. Você não pode bater no filho, vai traumatizar a criança. Não pode não. Ela vai virar um psicopata se você bater nele. Imagina quando a gente for e tiver filho. Como vai ser. Se isso tudo... Olha o que a gente achou nessa rota agora, Daniel. Se a gente já, tipo, em 10 anos, em 15 anos, já teve toda essa mudança de pensamento de que não pode bater em filhos. Imagina daqui a mais 10 anos. 10, 15 anos. É os filhos que tá batendo na gente. Se bem que tem uns filhos aí que batem nos pais, né? Sim. Né, Daniel? O Daniel é uma boa criança, né? Você quer que eu vá viajar com você? Eu vou nada! Vocês que não sabem... Toma! A mãe do Daniel sempre viaja, né? Só que, tipo, o Daniel odeia viajar. Ele não gosta de viajar com você. Aí o Daniel sempre fica na casa dele aqui sozinho, assim. Aí a gente fica zoando que o Daniel fica sem comida aqui na casa, assim. Que nem um mendigo aqui em casa. Que abandonado pela mãe. Mas a mãe sempre chega e fala assim, Ah, meu... O Daniel nunca quer viajar comigo. Mas ele é um besta mesmo. Ela sempre fala as coisas assim. Ó, Daniel, você tem que viajar com sua mãe, meu. Vai viajar com sua mãe. Vai viajar... Ô, Daniel! Calma, eu não vou fazer mais perguntas. Ô, Daniel! Sabia que... Agora é minha vez. Sabia que tá na hora do próximo episódio? Bem na hora, ó. Bem do ladinho da plaquinha na próxima rota. No próximo episódio, gente, vamos continuar. Vocês vão querer saber qual é a minha pergunta pro Daniel, né não? Não. Né não ou anão? Não, cara. É ou anão? O anão, o Dioguinho, o anão? Né não ou anão? Até o próximo episódio, gente. Tchau! Não, cara! Transcrição e Legendas Pedro Negri